Olha que a fogueira já queimou, meu amor Pula de novo Pula Cuidado para não se queimar Pula de novo Olha que a fogueira já queimou, meu amor Pula de novo Falçou, calma aí que a gente vai tirar foto de vocês E essa música São João Acei a fogueira Olha o balão O céu São João A fogueira O milho O céu São João Ó, no coração O querido São João Que me dá Ih, já cansou? Já cansou? Já cansou? Sim Não acredito Ó, vamos dar um sorriso pra poder tirar uma foto? Vamos Cadê o sorrisão? Bonitão Cadê o sorrisão? Gabriel, chega só um... Isso, isso aí, melhorou E o sorrisão Vai, Arthur Dá um sorriso Ó, a tia vai tirar a outra Ficou escura a sua tela, Arthur Peraí Tá Isso, o sorrisão Isso Ó, vamos esperar mais um pouquinho, tá bom? Pra ver se entra mais amiguinhos Então, aí a gente faz a nossa rotina E faz a brincadeira do Tom Balatas, tá? Tom Balatas Tom Balatas Ah, escuta Tom Balatas Ah, escuta Ah, não vai Vocês já cansaram, não acredito nisso Não acredito nisso Acredito Tá suado? Que lindo Vê a nossa bolsa branca Eu acho que nem que eu não ia te falar O que que é isso? É a sua mão? É a dentadura? Ó, coloquei aqui o meu Ó, o meu chapéu fininho Viu o meu chapéu? Viu, meu chapéu? Ah Ih, a dentadura vai me pegar, não. Peguei agora, ele vai me pegar a dentadura. Não vai me pegar, não. Ih, morreu. Você vai me pegar, não? Ih, morreu. Ela morreu. Meu Deus, e agora? Ela morreu na fogueira. Ela pulou na fogueira? Ela estava pensando que a fogueira não era água. Que era água vermelha. Aí, depois ela pulou e não morreu. Mas não pode, né? Não pode, não. Olha esse brinquedo aqui, ó, meu. Ó, volta. Olha o meu brinquedo, que é um... Que lindo, ó. É um lima esse brinquedo. Ele é um lima. Muito bonito. Ele é um lima. Uma vez o meu primo estava brincando com o lima. Aí, ele entrou para lá, não fiz. Aí, a minha mãe brigou com ele. Aí, eu não sou eu, não. Meu Deus. Um, derrubei o copo. Ih, caiu o copo. Não, eu não sou eu, não sou eu, não sou eu. Vocês já brincaram de tombar latas? Não, eu não sou eu. Já brincou de tombar latas? Não. Vocês já brincaram de tombar latas? De derrubar latinhas? Não, eu não. Não, eu não. Não, eu não. Então, vamos brincar hoje. A gente vai esperar só mais um pouquinho, ver se vai entrar mais alguém. A gente faz a nossa rotina e brinca. Combinado? Combinado. Combinado. E depois a gente dança mais um pouco. Tranquilão. E agora eu não vou... Para! Para! Olha, já ligou a dançar. Ué, não vai dançar de novo, não? Não. Ah, não acredito. Não acredito que vocês vão deixar dançar sozinha. Sozinha, está trocando. Está me trolando, Gabriela. Não, eu vou entrar. Arthur. É. A sua tela voltou a ficar escura. Espera aí. Tá. E a Ana Júlia aí, Ana Júlia? Boa tarde, Ana Júlia! Boa tarde, Gabriela! Boa tarde, Ana Júlia! Tudo bom com você, meu amor? Agora eu estou bem. Agora eu estou bem. Boa tarde, Ana Júlia! Boa tarde, Ana Júlia! Saiu! Estava fechada. Aí ela falou que está escuro. Quero ver se vai melhorar. Boa tarde, Ana Júlia! Boa tarde! Boa tarde, Ana Júlia! 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 Começamos as nossas atividades. Oi! Como é que ele está agora? Está escuro, está claro? Agora está mais ou menos. Agora está muito escuro. Agora melhorou. Melhorou, melhorou, mãe. Muito obrigada. Tá. Melhorou, minha mãe. Ana Júlia, deixa a tia falar com você Nós começamos a nossa atividade De festa junina Nossas brincadeiras Aí hoje nós vamos ao Tomba-lata das consoantes Pra gente poder tombar as latinhas A tia vai precisar que você faça Uma bolinha branca De papel ofício ou de papel de caderno Tá bom? Pede ajuda pra mamãe Amassa a folha Isso aí, muito bem Aí deixa a bolinha guardadinha do seu lado Que a tia vai esperar só mais um pouquinho Pra ver se entra mais amiguinho, tá bom? E depois a gente brinca Combinado? Já tem uma bolinha Combinado A bolinha não é E o Chabalinho, tá fazendo direitinho? Passou aqui Eu tô fazendo direitinho Isso aí, arrasou Ele já tá fazendo até o nome todo, né? É Tá de parabéns Eu também Vocês estão arrasando Todo mundo tá fazendo bem bonito Tá com sono, né, Júlia? Tem preguiça ainda, né? Tenho Tem preguiça? Tenho Vai escutando no fundo a música Que a gente faz essa junina, né, Júlia? Tá Vai escutar mais um pouquinho Vai escutar mais um pouquinho Me dá o meu chapéu Me dá o meu chapéu Ó, dá um sorriso Pra gente poder tirar outra foto Agora a coronavírus Arthur Vai escutar aqui o adesivo Tá Calma aí, Ana Júlia Rapidinho Que a tia não tá vendo o Arthur Não Ih, voltou a ficar escuro Arthur Ainda continua, mãe Calma aí Não, continua Isso Isso, aí melhorou Muito obrigada Ó, o sorrisão agora Bem bonito Outra foto Outra foto Outro sorriso Calma aí Isso aí Todo mundo lindo Eu vou brincar agora Pum, tá quente Pum, tá quente Pum, tá quente Mas eu vou Vamos fazer então a nossa rotina A tia vai tirar a música Aí, ó Vamos fazer a rotina E depois a gente brinca então Combinado? Combinado Então, ó Vamos colar as mãozinhas Fechar os joelhinhos Pra gente poder fazer a nossa oração Pra poder agradecer Pai do céu Pai do céu Muito obrigado Obrigado Pela tarde Amém Isso aí Eu quero saber Como é que está o tempo aí Onde vocês estão Tá chovendo? Tá chovendo? Não Tá chovendo Eu escutei aqui falando Que está fazendo chove Eu pensei que estava aqui só Mas estava dublado Tá assim, ó O tempo hoje? Não 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 tem rotina E o céu Tá assim então hoje? Não Esse é o céu Não Não é assim que está não? Não Sim Não Eu só tenho esses dois hoje E agora? Ah, tá gostando Para Agora Vou fazer o quê? Agora vai pegar o dublado Mas eu não tenho o dublado Eu só tenho o sol e a chuva O sol sim O sol sim Eu só tenho Eu não tenho o dublado Tem sim O céu é o dublado O sol sim Tem o dublado O sol sim Tá do lado O que é isso? Não Será que esse é o dublado? Eu só tenho o dublado Eu só tenho o dublado Que não O que é? O sol sim Não É o quê? O sol? Não É o dublado Que pareceu? Eu não tenho o dublado É o dublado Esse aqui está o dublado Você estava trolando Eu estava trolando nada Só tem a chuva Eu quero que você não vai cantar a música dele Eu quero que você não vai cantar a música dele Tem sim É o quê? O dublado é quando o sol está escondido a praga mesmo Vamos cantar a musiquinha da janelinha? Vamos! Vamos ver quem comeu tudo hoje no almoço, hein? Para cantar bem bonito Eu tô comendo Eu quero ver Vamos lá Um, dois, três A janelinha fecha A janelinha fecha Para onde? Para lá Para cá Para lá Para cá Para lá Vamos lá Embaixo 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 Em cima Para frente Para trás Assim é bom Viu? Viu? Só aqui A tia Maria vai querer saber Quantas meninas tem na nossa aula hoje? É Quê? Quantas meninas tem na nossa aula? Duas Uma, duas Duas meninas? Sim E quantas meninas? Meninas Dois 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 Então na nossa Três Tem três Meninas Dois Hã? Tem três Meninas Dois Ó, tem o Arthur Gabriel A gente chama A Ariana Júlia Se nós temos Dois Meninos E duas Meninas Juntando tudo Nós temos quantos alunos hoje? Quantas pessoas hoje na nossa aula? Dois Vamos contar? Um Dois Três Quatro Muito bem Dois meninos e duas Meninas Muito bem Então nós vamos Vamos cantar então a música da chamadinha? Vamos Vamos Esse aqui veio hoje? Veio Veio Não veio 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 não Ele é quem? Abre Não Eita é quem? Não Veio Não Veio Veio não Não Essa veio 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 E esse aqui Veio Veio Então Vamos começar pela Ana Júlia Cantar a musiquinha da chamadinha Vamos Bem bonito Tá bom? Tá Vamos lá Boa tarde Ana Júlia Como vai? Tudo bem Boa tarde Ana Júlia Como vai? Tudo bem Faremos o possível Para sermos bons amigos Boa tarde Ana Júlia Como vai? Tudo bem Agora vamos cantar pro Arthur? Vamos Vamos Boa tarde Arthur Tudo bem? Boa tarde Ana Júlia Como vai? Tudo bem Tudo bem É muito possível Para sermos bons amigos Boa tarde Ana Júlia Como vai? Tudo bem Faltou mais alguém? Ou já cantei todo mundo? Faltou Gabriel Gabriel Faltou Gabriel? Faltou Então vamos lá Faltou Gabriel Tão batendo palma Cantando junto com a tia Boa tarde Gabriel Como vai? Tudo bem Boa tarde Gabriel Como vai? Tudo bem Faltou Tudo possível Para sermos bons amigos Boa tarde Gabriel Como vai? Tudo bem Faltou Faltou? Já cantou pra todos Faltou Faltou pra você Agora eu quero ver se vocês vão cantar bem bonito Vamos lá Boa tarde Gabriel Boa tarde Gabriel Como vai? Tudo bem Boa tarde Gabriel Nós estamos na atividade sombalata Para poder esquentar Para a gente poder jogar bem bonito Quero ver quem vai dançar comigo Eu vou dançar Eu vou dançar Vai 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 dançar Vou colocar aqui uma música De festa junina Para a gente poder dançar Tá? Tá Ó, quero ver quem conhece essa Tá todo mundo te ajudando Tá todo mundo te ajudando Tá todo mundo te ajudando Ó, vou levantar também Ó, vamos Ó, vamos Ó, vou levantar também Ó, vamos Ó, o forró Ó, vamos Cadê o Gabriel? Que eu não tô vendo Que rapidinho Então Que rapidinho Tá Tá Ih, você tá dançando também? Ele quer dançar Vamos lá Botar ela para poder dançar Junto com a tia Ó, eu quero ver quem conhece essa Fala 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 Ana Júlia Ele vai dançar Ele vai dançar Pode Deixa eu ver o que a Ana Júlia quer falar para a gente poder voltar a dançar de novo Fala Ana Júlia A tia pode colocar música então pra gente poder dançar? Pode Eu quero ver o que a Ana Júlia Eu quero ver o que a Ana Júlia Tá tudo lá e aí, tá? Ó É de cravo É de É de São João É de Cravo É de Ó Dorme agora Acorda 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 Dorme de novo Acorda 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 A capelinha É de Cravo É de Rosa É de Mangelo Capelinha De Melão É de Cravo É de Rosa É de Mangelo Ó Dorme agora Dorme Acorda 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 Dorme de novo Acorda Agora eu quero ver todo mundo dançar Vem comigo Vai na Júlia Isso aí Agora Nós já dançamos Agora eu quero ver Quem vai brincar comigo Eu 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 Então Vamos cantar Que a tia vai Escrever Quem vai brincar Quem vai se Ocura Brincar 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 Vai ajudar É Vem pessoal Vocês comeram tudo hoje Almoçaram tudinho Vai ficar Ó Tem força Sim Ainda não Mãe Ó Mas ó Mas tem muita força Tem muita força E preste atenção A tia vai escolher Um coleguinha Para ser o primeiro Aí ele vai derrubar Ele vai jogar a bolinha Bem forte Com muita força Aí ao a tia Que derrubar A tia vai pegar Vai ter uma confluante A tia vai mostrar Aqui na câmera Para vocês E vocês vão A pessoa que derrubou Vai responder Tá bom? Tá Combinado? Combinado Você vai pegar A bolinha de papel E vai jogar assim Ó Na frente Aí a bolinha Ó Vai acontecer Bem uma mágica Quero ver Se vocês vão Prestar atenção Nessa mágica Tá bom? Tá Então Deixa eu ver Ó A tia vai precisar De silêncio E só A tia fala agora Combinado? Pra só poder explicar De novo Pode ser? Tá todo mundo Escutando E vendo a tia direitinho? Sim Então tá bom A Ana e Júlia Vai ser a primeira A tia vai contar Até três Quando a tia falar Já Você joga a sua bola Com muita força Pra derrubar de latinha Combinado? Vocês estão vendo A latinha Direitinho? Sim Tá vendo aqui embaixo Também? Ai Jesus Eu percebi Que o copo Tava no chão Ó Tá vendo a latinha Desde aqui de baixo Até aqui em cima? Sim Tá vendo direitinho Então? Sim Ó Tá vendo a tia aqui? A tia? Sim Então combinado No chão A Ana e Júlia Vai jogar Pra poder derrubar As latinhas Combinado? Combinado Ó Vamos contar Júlia Comigo Sim Mas ó Só Quando for já Só que a Maiara Fala Combinado? Pode ser? Combinado Combinado Então vamos lá Um Dois Três Taca a bola na mão A Ana e Júlia Ó A tia vai falar A Ana e Júlia Olha aqui 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 Isso foi mágica Isso foi mágica? Foi mágica Foi Sai de novo Sai de novo Viu? A Ana e Júlia Olha Ela comeu tudo Ela deu voz Assim Todas Agora a tia vai pegar Lá de cima Vai mostrar E ela vai me falar Com o senhor Combinado? Combinado Aí depois Ela escolheu Outra amiga Pra fazer Então vamos lá Essa é a latinha E atrás Tem a contorna A tia aqui Aqui Olha Que contorna é essa? Qual a letrinha? A letrinha E essa daqui Está conseguindo ver direitinho? Sim Que isso Está de parabéns Sim Parabéns Parabéns Vamos prestar atenção Que daqui a pouco Vai chegar A vez de você E essa daqui É Muito bem R Parabéns E essa daqui, ó. E mamãe? E mamãe? E essa daqui, ó. E essa daqui, ó. E essa daqui, ó. Tá conseguindo ver? Beijo de bola. Beijo de bola, arrasou. Beijo de bola. Agora, deixa eu voltar aqui de novo. Agora, vou colher a outra pro amiguinho. Tá bom? Tá bom. Ó, tô tudo, ó. De parabéns. Vamos fazer uma salva de palmas pra ela? Tá bom. Vamos, ó. Amazô. Agora vai ser a vez do Arthur. Quando a tia falar já, ele vai jogar a bolinha. Combinado? Vamos fazer uma salva de palmas. Vamos fazer essa vez pra continuar isso de novo. Vamos. Vamos. Ó, faz todo mundo assim, ó. A mãozinha lá na frente, ó. Pra ele poder acertar, pra fazer energia positiva. Ó, tá vendo a tia aqui atrás? Sim. Não já é a tua. Quero ver. Já. Um. Dois. Três. Posso ir? Pode. Já. Vai, Lu. O que é isso? O que é isso? De novo, ó. Agora vou parar aqui na minha sala. Meu Deus. Ó, agora eu tô no vento. Mas conto antes, tá, Arthur? Essa daqui é o que eu quero. Ei! Vamos lá, da tia. Oi! 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 E essa daqui, ó. E essa daqui, ó. E essa daqui, ó. Vamos bater de novo? Dá uma salva de palmas para o Arthur também? Vamos lá, ó. Bateando palmas para o Arthur. Ué? Cadê a palma para o Arthur? Não vai bater nada? Beijo para ele. Pá, 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 pá. Quem é isso? A senhora vai voltar aqui de novo. Quero ver se o Gabriel comeu tudo. E o Gabriel? Cadê o Gabriel? Estou aqui. Está acabando aí? Sim. Vou lá para trás, comprado? Estou aqui. Ó, no chão, você joga, tá? Tá. Muito forte. Tá bom. Vou contar. Está me vendo? Sim. Então, vamos lá. Um. Dois. 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 Três. E... Já. Vai, vai. Ah, não quer? Aí, ó. Jogou muito. Eu não toquei. Eu toquei. A bola vem aqui na mesa. Tu só derrubou uma latinha. A bola aqui, ó. Ó, você faz... Sim, tem uma aqui também. Ó, você faz essa daqui, tá bom? Que depois a tia faz com todo mundo. Combinado? Que letrinha é essa? Eu toquei. Eu toquei. Eu toquei. Eu toquei. Eu toquei. Vai, senta aí. Oi, para. Eu toquei essa letrinha aqui, ó. Tá prontinha. Então, aí eu toquei. Tá dando pra ver. Não tá dando pra ver. Não tá dando pra ver. Aqui, agora. Aqui. Tá travando, meu. Tá travando? Eu te espero. Tá travando. Eu te espero. Ó, essa letrinha aqui, ó. Começa. É... A palavra... Que letra é essa? Letra B. E arrasou. E arrasou. É de barca. Muito bem. A tia vai deixar você jogar de novo. Aí depois a gente volta pro Arthur e pra Ana Júlia. Olha, então. Todo mundo foi. Aí o meu não foi. O seu foi. Você derrubou a latinha. Eu toquei. Eu joguei muito forte. Eu joguei aqui. Mas eu não consegui. Vai conseguir agora de novo, tá bom? Todo mundo consegue. Tá. Tá? Tá. Tá. Tá, Ana Júlia? Sim. Posso ir? Posso contar? Pode. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. E... Três. 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 Posso? A tia não falou já? Três. Três. Eu escutei. Eu to falando já. Vou falar agora, hein? Posso? Três. 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 Joga, Gabriel. Três. Três. Joga a bola. Já. Três. 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 Não, não tem nada. É difícil, olha isso aqui, ó. Filha, tem essa? Não, olha aqui, gente. Não, olha aqui, ó. Começa aqui, ó. Esse daqui, ó. Começa aqui, tem, ó. Não, não. Que lecinha é essa? Deixa eu ouvir, fala pra ti, ó. Ó, Gabriel aqui, ó. Fala pra ti, ó. Essa é a descendência. É o Miguel. Agora, tem essa daqui, ó. Que letrinha é essa? É a letra. É a letra. C de casa. Que isso? Parabéns. E é aqui, ó. Eu quero saber. É a letra, ó. É a letra. É de Gabriel. Letra. Letra. É de Gabriel. Que isso? Tá tirando onda. E essa gatilha? É a letra. É a letra. Muito bem. Muito bem. Deixa eu ver a letra de novo. Quer jogar a letra? Quer ir rapidinho? Muito bom. Quer ir lá beber água? Quer beber água? Quer beber água? A água já tá aqui. Vocês querem beber água? Eu já volto rapidinho, tá? Ah, lá, que a gente espera. A gente espera. Ih, tem alguém com soninho aí? Tem alguém com soninho aí? Saudade de vocês. Arbuchês, que ele vai ficar tudinho. Ai, que soninho gostoso, tia Maiara. Tia Maiara. Ó, Arthur, deixa o Gabriel voltar, que aí a gente vai pra de novo, tá? Ai, a gente vai pra de novo, né? Ih, Arthur tá com sono. Tá com sono, Arthur? Voltei! Tá. Arthur, vai jogar de novo? Sim. É. E aí, você vai jogar também? Bom. Tá bom, então. Tá bom, então. Deixa só, deixa eu colocar a música aqui. Vocês estão escutando a musiquinha? Sim. Sim. Cadê o Arthur? Vai jogar? Vai jogar? Ele vai derrubar tudo? Vou voltar. Posso? Viu? Não. Tá bom. Viu? Tô. 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 Pega a palha de novo idiota. Ó, quase tudo. Já, já, muita coisa. E aí, gente. Quase. Olha só quantas coisas. Agora. Tá acabando a mão. Tá acabando a mão. Posso contar? Posso. Então, vamos lá. Um. Dois. Três. E... Já, já, muita coisa. E aí. Cadê a Neju? Olha. Olha aqui, olha. Olha a ponta de latinha. Delícia. Vocês estão de parabéns, ó. Todo mundo fortão. Gabriel, tá vendo a tia? Tá? Vocês gostaram da atividade de hoje? Sim. Sim. Gostou? Mas agora você vai ver que aí é mais forte, né? É maior. Adorei. Como é que foi essa mágica? Como é que foi essa mágica? Dá uma repetinha no escutor. Repete de novo. Como é que foi essa mágica? Como é que foi essa mágica? Como é que foi? Mas a mágica... A gente não pode falar. Mas conta. Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Não pode falar. Como é que foi? Cadê? Então, olha. Olha aqui na bola. Olha. Olha a bola que está na minha mão. Olha a bola na minha mão. Olha a bola na minha mão. Tem a bola na minha mão? Toma. Toma. Então, feche os olhos. Fechou? A bola vai na bola. Fechou os olhos? Então, fechou os olhos? Fechou os olhos. Calma aí. Você fechou os olhos? Fechei. Então, você pegou o olho aberto? Eu fechei o olho. Mas agora fecha de verdade. Fechei. Ué, cadê o Gabriel? A bola não está mais comido. Olha o negócio. Fiz uma máscara também. A bola não está comido. Está onde essa bola? Olha. Oh. Vem para a Tia Mayra dar um recadinho. Semana que vem, nós também vamos ter mais atividade. Magda. Vocês estão ouvindo a Tia Diretinho? Sim. Sim. Então, semana que vem, nós vamos ter mais atividades. Oi, a tia não escutou Quer brincar? Não esconde Como é que você fez essa mágica? A mágica a tia não pode contar Segredo Não, ele está falando que foi a mágica Vai contar logo Ah, para eu poder contar? Então vai lá Vai lá que eu vou contar Um, dois, três, quatro, cinco, seis Sete Oito Nove Dez Posso? Pode O Arthur Está em pé perto do celular O Gabriel Eu acho que ele está atrás da cadeira E a Ana Júlia Está do lado do celular também Acertei? Não Meu Deus E agora? Não Gabriel está na cana? Eu estou do lado da cana, Ana Júlia Ana Júlia Ana Júlia Ih, apareceu a Ana Júlia Não, não me vê Ih, se escondeu de novo Ana Júlia está do lado da cadeira O Arthur está sentado no chão Não O Gabriel está lá na varanda Não 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 acertei? Acertou Acertei Agora você vai me ajudar a achar o Gabriel e a Ana Júlia A Ana Júlia, eu acho que ela está lá na varanda A Ana Júlia está na varanda Não, eu acho que o Gabriel que está na varanda Mas eu acho que a Ana Júlia está Hã? Eu acho que a Ana Júlia Ele, eu acho que ele é pedaço da mesa, então Ana Júlia, você está na cama? Não Não Você está atrás do rio E o Gabriel? Gabriel, eu acho que ele está Ih, ela está atrás do rio Acertei Na Júlia Não No outro quarto No outro quarto Ela estava do lado da cama Ela estava do lado da cama E o Gabriel, está onde agora? Na varanda Ele está do lado do sofá Gabriel, está do lado do sofá Ou está na varanda? Atrás do sofá Atrás do sofá Atrás do sofá Ele se escondeu bem, né? Que a gente não estava conseguindo achar Ele está do lado do sofá Gabriel, Gabriel, cadê você? Gabriel, eu sumi Estava onde? Estava onde? Eu estava no... Eu estava... Segredo Ah, é segredo também? Segredo Ó, então Então, a nossa aulinha Deu ao fim Semana que vem Vocês entram no mesmo horário Tá bom? Para a gente poder brincar Vai ter mais brincadeira de faixa de menina Combinado? Combinado Um beijão Ótimo final de semana Para vocês Tá bom? Se comportem Se cuidem E a tia ama muito vocês Tia está cheia de saudade Tá bom? Tchau Tchau Cuidado com a sedentadura aí Tchau 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 Tchau